Asocia 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 Nós somos como a escola de fãs, todo mundo tem a medalha. Exacto. O que você pode dizer sobre a fã Lille-de-France? É uma corrida com muitas pequenas surpresas. Eu pensava que ela estava mais fácil, mas não era tão fácil. É uma corrida com uma segunda, e é um terreno muito acionado. Não é assim plato, porque havia sido feito, mas não era tão plato. E é difícil com a temperatura, porque ela está baindo, mas é a acumulación de tudo isso. É uma corrida muito agradável, muito agradável, com uma ambiente familiar. Uma dama toda fria, depois talvez 10 km. Sim, sim, ela cortou 10 km. Você lhe fez em quanto tempo? 52 minutos. Mas não, eu sou muito feliz. Eu estou em vacância, eu moro em Martínique. E eu tenho aproveitado para participar dessa corrida. E eu comecei ao Club Golden Star de Martínique. Então, eu só preciso dizer. Então, para quem conhece Golden Star, é Forte-France? Exatamente. Tem um club que tem que ir. E o que eu falo aqui? Eu falo aqui. Quem me encontrou aqui? Você pensou aqui? Você pensou aqui? Outro mundo? Outro mundo. 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 Eu quero que Oconog Körper, bussá. é inscrito em uma manifestação pública. Nós fizemos a fute de música. Eu acho que nós também fizemos o apoio, com o apoio de amigos que possam fazer esse tipo de manifestação. Como você pode dizer? A vantagem é que nosso amigo Ambrosio tem a habituado com Acolade de fazer esse tipo de manifestação. E eu acho que é o 20º aniversário, o 20º aniversário de hoje. Então, Ambrosio é a habituado. E é um pouco normal, porque Acolade tem uma força hoje que permite de se reunir. Nós vemos lá, e eu acho que amanhã, o verão, além da sorte de fonte, Acolade é também, o teatro é outra coisa. Então, Acolade é bem institucionalizada hoje, e podemos considerar que isso será um sucesso. Júlio Délan um dos poteus do Atlético de Guadalupe. Ele vai apresentar e dizer quem é que faz esses homens lá. E como é que vai encontrar esses homens lá? E aí, para fazer a colada e a colada. Como é que vai encontrar essa associação? Eu vou encontrar essa associação lá que vai funcionar muito bem, porque é a primeira vez que vai participar e que M. Jacomboziou vai invitar a mim. Então, é um prazer que vai ter a nossa invitação lá. E é muito feliz de ver o nível de organização lá quanto a uma boa jornada. Doutor mais que é o tempo lá também que vai fazer o jogo lá que vai ser muito importante. Então, de esse fato, em parágri, que vai fazer o desplazamento em Guadalupe e vir aqui é muito bem, exatamente o que os Guadalupe e outros que vai fazer em força. Então, quem vira os atletas do Guadalupe? Porque você vai ocupar os jovens também. E bem, se não se pode falar dos atletas do Guadalupe, agora, eu acho que, agora, nós temos de gente que vai montar muito bem. E, particularmente, o gente Rulém Boenlossian que vai montar muito bem. malvorezmente, ele foi para a gente para o meeting Diamond League em Paris, em São Paulo. Bom, na última hora, eu não tivemos que iria para o Brasil. Eu quero que ele sejam bem, porque eles são jovens que já fizeram as minhas para participar do Champions do Mundo no ano de out. E que ela vai ter para contar e a fabricação em Guadalupe. Se a gente apresentar o Clube Black, que é o Atlético Clube de Saint-Anne, nós também somos jovens que participaram no Ponto do Anilasa. Então, nós estamos esperando os resultados. E nós pensamos que, normalmente, eles estão fazendo uma boa performance, pois é a jovem Judi Chalco, e que faz um tempo muito importante, pois, como um mínimo, ele faz 12, 15, 100 metros, ele faz 5, 6, 6 longas, então, nós também temos um loto, e, obviamente, um loto, nós conhecemos menos sobre o evento que fazemos. O evento é que fazemos a Missing Região Guadalupe, a B Marou, com um partenário que todo mundo conhece, a Região Guadalupe, com um partenário líder, e, que cabe a nós, com um grande coup de mão, eu quero falar de Victorin Lurel, que fazemos a 11ª edição, nós, a 12ª edição, e, bem-entendu, a B Marou, com um grande coup de mão, com um grande infraestrutura, e, bem-entendu, e, bem-entendu, e, bem-entendu, e, bem-entendu, que, bem-entendu, que nós temos um grande coup de mão, e, a felicidade, e, bem-entendu, 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 a sermos aqui para as fãs de Ile-de-France, porque o trabalho que faz a Acollade é absolutamente remarcável. É remarcável de misturar as valores do sport e o viver-en-sembro, porque as valores do sport nos permitem sermos mais fraternais. São valores de depassamento de soi, mas também de fair play, de respeito e de trabalho. Então, eu compreendi bem que eu queria vir aqui a Acollade e a fãs de Ile-de-France, e eu queria dizer a Jacques Ambrosio, son presidente, a que ponto eu soutien essa iniciativa de nos fazer todos courir ensemble, ultramarins e metros. Fredi Loison, uma longa história. L'asmodome, e quando vem Fredi? Écoutez, como você disse, nós sempre estamos à l'asmodome porque é uma mutua que tem uma mutuação que tem uma mutuação de reunir os homens de Outre-mer e fazer um trabalho em direção da nossa comunidade para facilitar o rapatriação dos restos mortais. Então, é uma mutuação que vai fêter l'an próximo seus 40 anos de existência. Então, nós continuamos a nos batmos para melhor a nossa comunidade, ao momento do doio, de ser, eu diria, afranchi de todas as dificuldades da nossa comunidade. e que nós estamos aqui, e queira, queira queira, que seja o fado, é que a gente tem um grande pressão. E neste ano, você está no chato, não há muita coisa, mas não há muita coisa? mas não há muita coisa. Não há muita coisa. Então, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, e nós vamos ver que vocês fazem trabalho e que é que não há muita coisa. A Fuerza de França, se você não tem que trabalhar aqui, você tem que ter uma equipe também, porque ela tem que trabalhar, mas não tem que ter uma equipe. E aí, nós temos uma equipe, porque nós temos que ter uma equipe que se torne. Então, nós temos que estar lá, e eu sempre te ajudar, porque se torne que tenha que fazer. Porque nós temos que ter uma equipe aqui. Você já tem que ser mais mais que não? Não, não tem que ser mais que ser mais que nós temos que ter uma organização aqui. Então, se você já tem 20 anos, já, o que é isso que vai progredir, ou o que é isso que vai progredir, ou o outro? Então, nós temos uma progredirão certa, e realmente uma boa progredirão, porque é uma associação que não pode ajudar, vamos dizer, para as administradoras, porque o presidente Jacques Ambrosio, a desenvolvido o que a gente chama de camaraderia, e faz a sorte que associações, que a gente trabalha em conta de mães. Exemplo, a Cicuça-Jode-Lá, nós temos tirado mais de 250 benefícios, que é uma das bínvóis que não sabe, que quando a gente faz bínvóis, ou que você pode até mesmo deduzir des impôts, ou que, às vezes, a gente é sem isso, ou a gente é um restaurante, ou eu voulai fazer ação bínvóis lá. Isso diz que o Cicuça-Jode-Lá, tem mais de mais de mais de mais. Esta semana, nós temos cerca de 1.300 pessoas para os 10 quilômetros, depois, nós temos 300 pessoas para os 5 quilômetros, e depois, em todos os pequenos, são os cursos que se rassemblou Jode-Lá, cerca de 2.000 mundos, então, podemos dizer que é uma grande grande curso que é organizada, que par des ultramarins, que se organizada por os Antillais, a 100%, e a participação mesmo dos atletas, dos coureiros, e a 90% de Blancs, de outras culturas, e nós, em viramos a 10% dos ultramarins, pois que, por relação à a população, mas 10% é muito bem, está a-t-il, a 200 Antillais, ou os 2.000, digamos que é bem, mas é uma course que tem realmente a ampliado, e que, quer entrar na preparação de essas equipes, nas Anas Olimpíques, por exemplo, e a das equipes nationales que vieram preparar e, em se aprena a avanço, non, c'est uma manifestação que a obtenido a notoriedade, sem um apoio de dinheiro, sem um apoio de dinheiro, mas por qualidade de seus serviços, com os benefícios que nós temos, o número de mulheres disponíveis, não sei se você está rendu compte, o número de mulheres disponíveis, que, por exemplo, eu acho que isso se derrubou excelente bem, e também temos encontrado, eu posso chamar os nomes, os homens da Moiseau, os homens da Madras, os homens participantes, depois os Jus, os Jus de lá Bá, nós temos que dizer que nós estamos em uma marcha, uma marcha qualidade, porque há o apoio, há tudo isso que se segue, realmente, nós podemos dizer que é uma boa course, é a colada, nós, com o presidente, fazemos em sorte que todas as pessoas se reuniram, as associadas estão lá, podemos dizer, bravou. Mas as outras as associadas, como a fazer, a colada que é a marcha, não, tem que pensar, a colada que é a faze, mesmo tempo, a colada que é a faze? Não, a colada que é a faze 2 coisas, a Cousaí, a esta corça, todos os primeiros dias, do mês de julho, e a colada que é a fazer Soireaí. Então, as as associadas serão capaz de colocar 1 200, 1 300 pessoas assises na um diner, em um diner cultural, em um diner onde podemos dançar depois, quando as associações vão fazer isso, e com a facilidade que o Acolade faz isso, então, em princípio, não devemos ter problemas. Vão, associações Acolade, é uma associação que regroupe, que é feita para regrouper os outros. E, em fato, com o Acolade, há uma série de associações que participam, sob o Benevolat, então, em todas as outras associações, quando eles fazem uma manifestação, Acolade também participa para associações, então, eu penso que não há de jalousia, nós restamos todos em nosso domínio de competência, e com o Acolade, não, não há problema, os que querem fazer, não há problema, eles fazem, mas eles tentam, eles evitem de fazer quando Acolade faz. Como vai o senhor Passé-Goutou? Está bem, está bem. Que maneira você vai ter uma jornada em Acolade? Bem, é uma Assembleia Jouna, porque são 20 anos em manifestação, você sabe, na manifestação em Ville-Major, o que é bem, é que se Ville-Major, se tem que ter se assistiu em bons soles, e se ter se assistiu em bons soles, ele durou e ele quer ainda muito tempo, porque nós temos um acharnamento da parte de um presidente, e nós temos participação intensa da parte de um Benevolat em Associações, isso que faz que o Acolade faz um bom bom, para que nós temos um resultado que nós temos de jogar. Mas, talvez um dia, o Acolade pode montar para a Côte-Sarcel, também? Mas, o Acolade já é a Sarsel, porque na festa do Espoir da Associação Combo à Sarsel, o Acolade é um co-organizador, então, forcê-me, já é a Sarsel. Então, os homens performam que existem, são Meneo que diz as boas adresses. E isso, é isso que eles fizeram com Acolade. À l'époque, quando eles fizeram a Combo, eles convidam Acolade a vir trabalhar com nós, para que a manifestação que eles fizeram a Sarsel, e nós temos uma dimensão também, e é porque nós colocamos juntos os bons elementos para nos fazer um trabalho considérable. Então, como você é um presidente como você, você sabe que nós estamos agora, porque nós temos um de que a Sarsel, mas para nós, a Sarsel, que funciona a Sarsel? O meu funcionamento a Sarsel, é que é o meu Conselho Municipal Délégue, e a uma délégação de desenvolvimento do esporte e da nossa primeira à Sarsel. Bom, nós temos esse trabalho que nós fizemos, Sarsel são vives, nós vivemos lá naquela União, nós temos um grande antigo importante, e Sarsel são richesse, porque, através da cidade de Sarsel, há o que l'on appelle o Viver Ensemble. Isso não vai dizer a Sarsel, nem ao menos todas as comunidades do mundo a Sarsel. É por isso que a Sarsel é um grande antigo, e o fato de que todas as comunidades vivem à Sarsel, isso não vai fazer uma co-existência, e a municipalidade, através do Fonsso Pipponi, deputado e maio, nos mettais ao trabalho de Viver Ensemble. Isso não vai dizer que todas as comunidades que a Sarsel, vivem lá, que é um PII. o interessante é que nós descobrimos, através das diferentes manifestações sportivas e culturais, e depois, nós temos uma participação forte como as Antigas, onde nós temos esse mesmo bão, nós temos toda a religião, e isso é o que faz a Sarsel, é que nós podemos conhecer, nós temos uma religião, mas nós temos um interesse, e nós temos um interesse, e nós temos uma barriera de interesse, e eu quero dizer, que a palavra daícidade, que funcionou na Sarsel, que começou na casa de nós, e isso é interessante. E bem, isso é bem, eu quero dizer, que a próxima vez, nós vamos fazer uma palestra de Sarsel, e nós vamos fazer uma palestra de Sarsel, e nós vamos fazer uma palestra de Sarsel. Não tem problema, e depois, e depois, um pouco mais para a M5 TV. Bem, a M5 TV, nós vamos pensar que a TV que vai montar, e que vai montar ainda, porque nós precisamos de informações, é que isso é o que nós vamos ver, e isso é o que nós vamos dizer, porque nós vamos, e todos nós vamos ver a TV. E nós vamos pensar que é um bom trabalho, mas nós vamos fazer isso, isso é importante, para sermosmosmos, para ter ouvido e admiradores, nós vamos sermosmos, e vamos fazer o resultado, nós vamos fazer o resultado. Nós vamos fazer o pessoal, não conhecimentos, nós vamos fazeralação para a parte da 7ª Sânio, nós vamos fazeralação para todos vocês, que cada uma galera a M5 TV? Eu sou Jorge Milano, que é habita precisamente na plena de Saint-Denis, engajado, eu diria, assim bem político, assim bem associativo na cidade. Mas eu acredito que hoje, nós corrompemos as ações politicas. Nós estamos aqui, como presidente de associação, como partenário com Acolade, porque faz um bom momento com Acolade que nós trabalhamos. Eu, como presidente da CAG, nós sempre acompanhamos Acolade em cada dimensão, e é um bom momento que hoje, cada presidente da associação que tem habita de trabalhar com Acolade, que nós estamos aqui, para nos bairmos aqui, e para nós também acompanhar 20 anos a Fouli lá, porque é um trabalho que faz desde já um bom momento, até mesmo aqui e antes, quando você está lá, é um bom trabalho, é um bom trabalho que faz, e ainda mais bravo Acolade, bravo para todos os Acolade, e naturalmente, não se esqueça de deixar o contigo, mas eu entendo que o importante é para nós, é que cada associação participativa, é que nós temos aqui, 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 nós temos aqui. Então, você diz, porque eu, a Saint-Denis, porque vocês têm o Stade de França, vocês têm tudo isso, talvez vocês também podem organizar Antiguya, não sei jamais, os Ultramarins, tudo isso, ao Stade de França. E bem, em tudo caso, um pouco de concentração com os motos, um pouco de dúvida que, já, tudo de suite, é oi, é uma das reflexões que a portada desde já que a gente foi engajada politicamente, é de dizer que constatamos que o Stade de França é um bom stade, e, talvez, não seja um bom coteco, é um bom dia, mas, mas, nós temos um projeto para ocupar esse espaço-láça, ocupar esse stade-lá, ocupar outras coisas do Stade de França, e, sobretudo, nós sabemos que o Stade de França é uma grande cidade, é uma grande cidade sportiva, porque, naturalmente, a Copa da Copa Europeia, então, isso é muito provável que, normalmente, nós somos uma grande cidade sportiva. E bem, Selberto, eu me chamo, obrigado pela sua intervenção. Eh, bem, eu acho que nós já podemos fazer isso, né? E, enfim, obrigado pela sua tivinha que me entrevistica. Eu, todos os dias, eu sou uma da sua hambre, quando eu estou aqui, quando eu falo, eu fico aqui, eu estou fazendo tudo肯定 da cidade, porque, certos amigos, outros колegos passaram. Aqui eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo algumas vezes, ou então, algumas vezes eu estou ouvindo. Então, eu estazei, eu mesmo, Eu já me dico, que eu disse que ia passar para pagar isso. En qualquer forma, bravo! E eu sabia que quando eu sair, eu sabia que eu não o faço. E se eu fizer um acompanhamento também na cidade de São Denis, eu não vou. Toda história que está aí, eu estou aqui com o senhor Jacquin Bozo, que vai dizer o que foi a vindo a vindo a vindo a vindo? Então, o que foi a vindo 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 a vindo? Foi muito bom! Isso foi muito bom. Na primeira vez, nós tínhamos um pouco de inquiétude, porque na veia, eles estavam anunciando um plano caniculo sobre nós, e depois que mesmo as autoridades da Vila de Paris tinham mandado a anulado toda a necessidade de fazer isso. Mas, como você sabe, nós somos uma associação, nós somos uma associação, mesmo que nós fazemos um grande grande envergú, mas, nós estamos ficando aqui. E são os riscos também, são os riscos financeiros, são os riscos dos responsáveis de associações. Porque em uma manifestação como essa, em budget, em budget, em manifestação, é ao menos 53 mil euros. Então, você faz um plano de tudo isso, e depois, você recebeu talvez muito mais graves subventions, quanto a gente pode dizer, em relação à essa manifestação. Mas, nós somos responsáveis, engajados, nós não temos que fazer isso já para obter algo. nós somos uma das por nós mesmos, para nos plazos, e depois, nós não temos que nos seguidores, nos mesmos caminhos, nos caminhos, nós também, nos eventos, nos eventos, nós também, nos eventos, porque, como eu quero remarcar, a Guadeloupe, a Marse Unique, a Rua União, as ilas, em geral, são os campeões no mundo, e é ele que irá aportar o maior número de medalhas para a França. Então, nós temos também, para um evento esportivo de tal amplia, uma manifestação de course hors-stade, hors-piste. Então, é uma manifestação que nós temos de l'envergure, porque o que nós nos conhecemos, são muito confirmados, que nós temos de marathons de Paris, de New-York, e depois de marathons de Fort-de-France, e nós temos de l'eau que cai coutoui lá, e depois cai coutoui em todas as iles. E nós nos dizemos que isso é a cruz das iles. A cruz das iles, é a grandeza, é a grandeza da França em mesmo tempo, porque a França nos dizemos tudo para tudo. Nós nos dizemos do océano Indien, nos dizemos do océano Pacífico, nos dizemos do océano Atlântico. Em qualquer forma, nós temos de representar uma grandeza da França. Então, é por isso que nós temos o nome da cruz da cruz de Vivre Ensemble. Então, nós temos de encontrar também muitos de pessoas que estão na comunidade de nós, que já vieram de nós, que vieram de nós, que vieram de nós também participar da реici . Zimbute. São bom forte, um forte grain dehã, muito grandeza, e que poder além da venda, deimação e esperada, e que é realmente a cruz do Severence. Então vamos ao meu nome O nome do seu nome é Quer dizer que tudo tem aí Tão tudo no mundo Pela de mim Palavra o nome? Quem fala? Como é o nome do seu nome? É o nome do seu nome Vai para o seu nome Olha o nome Sim o nome do seu nome É que é, e a gente Quando você se mostrou Nós precisarmos de seu nome Precisamos seriosamente E aí Por que as pessoas Portando os sérios? E já você mesmo Determine os que a gente Associações já já lá, ele faz um engajamento, ele diz que eles são associações sportivas e culturais, então isso significa uma visível grande. A visível grande, ele diz que ele faz teatro, e nós fazemos teatro. Ele diz que nós temos a equipe de futebol, que participam na campeonato, e vocês têm de lá que participam, a nos tournois de fute, e que nós mesmos que organizamos de fute, diz que a cada turno de fute, nós temos que fazer de course com os pais, com os pais, com os pais, com os pais, que estão em forma de rivalidade entre eles, eles dizem que eles têm um talento, um talento, um talento, um talento, um talento, então para compartilhar eles, eles não conseguem um curso a pied. Então, é de lá que a gente chamada Barrington, que a gente tem que fazer um curso, que não é a liso de isso, que nos doutes, que nos doutes, que nos doutes, que dizem, por que nós não organizamos um curso, manda as autoridades da Vila de Paris, por exemplo, o Bois de Vincennes, eles fazem um curso a dão, então eles dizem, por que não? E então, nós não temos que ter conto de tão grande coisa, mas eu vou aprender, eu vou guardar, eu vou fazer mais ou menos, eu vou, por que dizer, espioner, talvez, os grandes cursos, tels que é o Marathon de Paris, 20 km de Paris, entrar em uma organização, para poder aprender, e depois, compreender com a licença em mim, e depois, entrainer esses membros da Associação com mim, de dizer, bom, mas, nós somos capazes, nós podemos fazer, se nós temos da boa vontade, e depois, não temos, apenas nós temos esperança de ter um curso, e para fazer aquilo com plaisir, eu vou, por que, meus amigos vindo aqui, meus parceiros que nos seguem até agora, para mim, são uma forma de família, são pessoas que muitas pessoas compartilham, com muitas convivialidade, então, em qualquer sorte, eles estão lá, então, eles estão lá, eles estão lá, eles estão lá, então, valeu, é tudo, simplesmente. Então, são pessoas que começam pequenos, agora podem dizer que começam a fazer o quê? Sim, são pessoas que começam pequenos, mas que não são pessoas que não estão mais pessoas que não estão mais pessoas. Eles crescem na natureza, eles crescem na natureza. Então, eu acho que são os atletas internacionais que vêm lá, são os benefícios que são os benefícios que vêm de cor em cor, e eles podem dizer que são os benefícios que são os benefícios que vêm encadrar os outros. Então, mesmo sem nos mandar, eles vão vir, eles vão vir tudo naturalmente. Porque são essas coisas que formam a convivialidade e que reconhecem o nível de jogging internacional, como a 250ª Courses de toda a França, que são os aspectos de férias e convivialidade. Eles são realmente chaleiros. Então, eu vou fazer o mesmo tempo, mas, depois de 20 anos, isso vai existir. Então, eu quero dizer, um abraço para o que você fez. Um abraço para os mídias que assistam isso. Um abraço para nós. Um abraço para o M5, que é agora, que é claro. Um abraço para o diretor Jorge, que é um amigo, que é um amigo. Um abraço para ele também. Um abraço para ele também. Um abraço para oフ거든요 e que é legal também. Um abraço para ele também. Um abraço para o outro marmo, fundamental para o mundo das Outright-mer. Um abraço parachair uma dasoperabilidade. Um abraço para o�lGO, um abraço para a퍼. Um abraço para aprender também a pediça. Um abraço para o自己. Fábio Senza